Fala turma, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, essa é a nossa semana 77, foram 77 semanas realizando lives aqui toda quinta-feira, 5 horas da tarde, aulas essa para a comunidade Cloud Expert, o tema da nossa aula de hoje é como que você pode provisionar ambientes dentro do Microsoft Azure, utilizando Terraform e Azure Pipeline, esse é um tema que dentro da comunidade Cloud Expert já vamos começar a direcionar todo um conteúdo para a publicação de uma formação preparatória para a certificação AZ-400, é um conteúdo focado ali na parte de DevOps, na parte de Azure DevOps, portanto, deixar bem claro que uma coisa é Azure, outra coisa é Azure DevOps, são produtos, são soluções diferentes, hoje eu tenho algumas novidades também para compartilhar com cada um de vocês, vamos dar início a um bootcamp em parceria com a Microsoft, com a Solo Network, que é o bootcamp da Sinca, a Sinca está com inúmeras vagas de desenvolvedor júnior, então você que é um desenvolvedor júnior e tem interesse de trabalhar, conquistar uma vaga numa grande fintech, numa das maiores fintechs do Brasil, saiba que nos dias 19, 20, 21, você vai ter a oportunidade de ser indicado para as vagas da Sinca, como você bem sabe, a Ignição TI tem realizado várias e várias parcerias com empresas com um único propósito, colocar profissionais no mercado de cloud, isso tem crescido mês a mês, a partir de agora, hoje na verdade, oficialmente está sendo feita toda a divulgação para que você possa também, você desenvolvedor, é um bootcamp de nerd para nerd, é um bootcamp direcionado para desenvolvedor júnior, que tenha conhecimentos e habilidades ali de Spring Boot, Java, e também algumas vagas estão relacionadas ali em C Sharp, conhecimentos de Oracle, SQL e assim por diante, então deixo aqui o convite para que você possa participar desse bootcamp, que vai acontecer no dia 19, 20 e 21, esse bootcamp, ele é um bootcamp diferente dos bootcamp que eu já realizei, esse bootcamp, são três fases esse bootcamp, primeira parte desse bootcamp, você vai fazer a sua inscrição, depois preencher o seu perfil completo, participar dos desafios e ser indicado para as vagas da Sinca, caso você não seja indicado para essas vagas, dentro do bootcamp, você também tem a oportunidade de ter acesso a uma bolsa de estudos para você continuar a sua formação como developer for Azure, desenvolvedor para Azure. O link de inscrição, para quem tiver interesse, está aqui nos comentários, vou ver aqui nos comentários, ah, o link entrou com um erro aqui, depois eu vou ajustar esse link aqui, consigo fazer esse ajuste e eu vou publicar o link já aqui no nosso site aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, quem é da comunidade Cláudio Expert aqui, digita nos comentários, eu sou o Cláudio Expert, só para eu ver aqui quem já é da comunidade, quem está aqui inserido aqui é da comunidade, e quem for audiência nova, coloca aqui o número 2, vamos lá. Vou pegar aqui. Outros têm interesse de conhecer Terraform? Fala aí para mim, Terraform. Alguém já teve a oportunidade de entregar projetos de Terraform? Atualizei o link da descrição e também, de qualquer forma, eu vou colocar aqui o link no nosso canal no YouTube, tá bom? Aí, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu abrir aqui o meu YouTube ao vivo. Aí. Antes de eu dar início nessa aula, gostaria até de, de alguma forma, tirar algumas dúvidas. O Victor é novo, o Fernando é novo. Seja bem-vindo, Victor, Fernando. Quando é quinta-feira acontecem essas aulas, caso você seja desenvolvedor, incentivo com que você participe, será um bootcamp focado para desenvolvedor júnior. Ah, Vidal, eu não sou desenvolvedor júnior, posso participar? Sim, pode. Porque nós vamos falar de Azure. Serão sorteados 50 vouchers para os primeiros inscritos, né? Para os 50 primeiros, não os 50 primeiros, tem 50 vouchers para ser sorteados. Eu que agradeço o seu tempo, Victor. Agradeço aqui o seu tempo. Fernando, você é desenvolvedor júnior, então, esse bootcamp é para você. Então, a Ignição TI, na qual eu faço parte, fizemos uma parceria junto à CINCIA. A CINCIA é uma das maiores. Deixa eu compartilhar aqui. Porque eu não quero que nenhum desenvolvedor júnior, júnior mesmo, eles estão com foco em júnior, né? Eu não quero que você fique fora desse bootcamp. Então, credo, se você busca uma oportunidade de emprego, uma oportunidade numa grande fintech, numa das maiores do Brasil, você tem essa porta de entrada. Então, aqui, você está vendo a minha tela. Esse é o link, tá bom? Então, digitando aí bootcamp.syncia.ignição.ti com BR, você vai ter acesso ao quê? À inscrição. Tem um vídeo aqui onde eu explico um pouco o melhor do bootcamp, eu explico um pouco da estrutura. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai sair movimentado para um grupo VIP no WhatsApp, um grupo silenciado que tem como objetivo ao se notificar das etapas desse bootcamp. Você vai ter que preencher um perfil. Vamos ler aqui, ó. Você vai aprender sobre os principais serviços do Azure, como que um developer, o que ele precisa dominar, tá? Como que você é desenvolvedor Java? Como que você usa o Azure? Como que você autentica? Como que você autoriza? Como que você aumenta a performance de um conteúdo estático, de uma aplicação, utilizando CDN? Quais são as melhores práticas de desenvolvimento dentro do Microsoft Azure? E como que você publica e faz o desenvolvimento de Kubernetes? Sou desenvolvedor, fiz o provisionamento ali de alguns containers, como que eu consigo trabalhar dentro do AKS do Azure? Então, serão três aulas ao vivo comigo, onde eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer para você conseguir uma vaga, né? A partir desse processo, você vai ser avaliado, tá, Fernando? Fernando, Victor, cada um que estão ouvindo isso aqui. Avaliado do ponto de vista de desenvolvimento. Olha lá. Assim que está procurando desenvolvedor. Assim que, pessoal, foi eleita como uma das melhores empresas para se trabalhar, e o bootcamp vai funcionar da seguinte forma. Passo um. Você faz a sua inscrição, preenche o seu perfil, e você baixa o seu certificado e você passa a ser indicado para as melhores vagas, né? Você passa a ser indicado para essa vaga. O seu currículo vai ser encaminhado direto para o RH, mas você precisa passar pelo bootcamp e alcançar a sua pontuação mínima. É um processo seletivo, o bootcamp. O bootcamp, você vai avaliar os seus conhecimentos. Eu não vou, no bootcamp, te ensinar a desenvolver. Eu vou pegar o que você já sabe desenvolver e como você aplica isso no Azure. E, a partir desse momento, sai uma matriz informando. Poxa, será que o Fernando está pronto ou não para a vaga da SINCIA? Caso você não esteja pronto, não seja selecionado para a indicação, você pode optar por bolsas de estudos, treinamentos mais avançados, voltados de developer for Azure, para que você realmente possa estar pronto para uma próxima oportunidade ou, até mesmo, fazer parte do banco de talentos da SINCIA. Então, veja só. Bootcamp SINCIA é o quê? É uma formação de capacitação e seleção de desenvolvedores em Azure. É a porta de entrada para você conquistar essa vaga. Serão três dias, 100% online, 100% gratuito, onde você precisa participar. Eu, Vidal, vou estar promovendo esse evento. Vou... Vai ser... Eu vou estar promovendo esse evento. Aqui, falar sobre a SINCIA. A SINCIA, pessoal, durante quatro anos consecutivos, ela foi eleita como uma das maiores fintechs do mundo. Do mundo. Então, a SINCIA é presente no mercado desde... Aqui, ó. Desde 2005. Aqui, ó. Desde 2005, realiza várias iniciativas aqui de consolidação e resultados dentro do segmento financeiro. Quem aqui, pessoal, gostaria de uma vaga numa grande fintech, numa das maiores fintechs do Brasil? Aqui, ó, são os benefícios da vaga que você vai ter acesso, tá? E aqui... E o patrocínio aqui, Microsoft e Solo Network com realização da ignição TI. Poxa, Vidal, mas o que você está falando? É, estou falando exatamente isso. Você participa de um treinamento. Esse treinamento você vai ser avaliado, treinamento gratuito. Se você for bem avaliado, você é indicado para as vagas e você entra no... Você avança no processo seletivo, tá? Você avança no processo seletivo. Quem aqui gostaria, sim, de conquistar uma vaga na SINCIA? Coloca mil aqui nos comentários. Coloca mil nos comentários. Vamos lá. Vamos ver aqui. Developer. Developer. Vidal, eu não sou... Não sou o desenvolvedor. Não sou o desenvolvedor. E agora? Esse é um foco direcionado para desenvolvimento. Eu vou... Já está na minha agenda de promover outros bootcamps com parceria com outras empresas. Um bootcamp focado somente em analista cloud. Bootcamp focado somente em engenheiro cloud. Bootcamp em pré-vendas. Arquiteto. Então, existe alguns ou novos bootcamps, mas esse bootcamp específico vai ser um bootcamp com foco em developer. Com foco em developer, tá? Será ao vivo? Sim. Sim, será ao vivo. Será ao vivo. Acho que até falta colocar aqui a palavra ao vivo, né? Colocar ao vivo aqui em algum local aqui. Sim, será ao vivo comigo. Mas o ponto que eu quero colocar de hoje, né? Quem fez a inscrição de hoje até o dia 19, vários desafios serão lançados dentro do grupo do WhatsApp e também no seu e-mail. Você vai precisar fazer algumas entregas. Você vai precisar subir o seu currículo, preencher o seu perfil, fazer um cadastro no portal de treinamento para que você possa... Você tem agora, digamos, de hoje, né? Hoje, basicamente, dia 29, mas você tem aí em torno de 20 dias, né? Até o dia 19, você tem em torno de 20 dias para executar todas as atividades do Bootcamp e quando chegar no dia 19, você já vai estar... Você vai ser selecionado ou não, né? Para essa indicação. Ficou claro aqui, pessoal? Tranquilo? Esse é o processo. É o Bootcamp Sync. Concorra a 50 vouchers para os primeiros. Então, corra lá, faça sua inscrição, entra no grupo VIP do WhatsApp. A nossa aula de hoje, ela já é uma aula que está direcionada para o Bootcamp, Vidal? Sim, está. Ela é uma aula que atende os critérios dentro da comunidade e, claro, desperta? Sim, atende. Mas eu quero já... Qual é o tema da nossa aula de hoje, pessoal? O nosso objetivo hoje é subir ambientes no Azure utilizando Azure Pipelines, utilizando Terraform. E é isso que eu vou comentar com cada um de vocês agora. Eu vou te ensinar o passo a passo como que você faz isso, tá? Nosso amigo Marcelo, Freitas, Valdir, Fernanda, todo mundo comentou aqui que realmente, poxa, mil, mil, né? Tem interesse, né? Digite mil quem tiver interesse em conquistar uma vaga, né? Vidal, eu quero a minha vaga. Como que eu faço para conquistar? Participa do Bootcamp, eu dentro do Bootcamp, o CEO da CINC vai apresentar a empresa, vai apresentar algumas voadas, vamos ter o RH e tal. Pessoal, é um processo, é uma dinâmica dentro de um processo seletivo, tá? Dentro de um processo seletivo. O objetivo é te capacitar, selecionar e indicar. Então, exige muito do seu engajamento durante o Bootcamp, do seu engajamento. Então, o Bootcamp, entenda-se uma coisa, o Bootcamp, se você fizer a sua inscrição, você está aplicando para uma vaga. Você está aplicando. Eu quero a minha vaga. Eu quero aplicar para essa vaga. Então, se você quer aplicar, é um desenvolvedor júnior, seja Java, seja C Sharp, não. Você tem uma oportunidade agora aqui, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre o Bootcamp? Acho que vale a pena deixar claro aqui qual que é essa abordagem aqui. Fui, dúvidas, tranquilo. Quem tiver interesse, corra lá, faça sua inscrição. O convite está dado, o convite está feito. E vamos para o Azure, vamos para a nossa estrutura do nosso Terraform. Vamos para o Terraform. Aqui eu estou no Azure, está vendo aqui? Eu estou no Azure. No Azure, eu não tenho nenhum Resource Group aqui. Deixa eu dar um zoom para facilitar a sua visualização. Eu não estou aqui na estrutura. Eu não tenho nenhum Resource Group, nada relacionado a Terraform, nada. O objetivo é entrar dentro do Azure DevOps. o objetivo agora é entrar aqui dentro do Azure DevOps, te explicar exatamente o que é esse tal de Azure DevOps, como que ele funciona, vamos entrar aqui, os projetos, vou começar a falar da parte de Azure DevOps. Vamos provisionar um ambiente dentro do Azure utilizando o Terraform. esse é o nosso objetivo. Deixa eu até compartilhar aqui um slide. Estou vendo aqui o pessoal? Não tem nenhuma dúvida. Ok. Então, vamos lá. Esse slide aqui. Então, qual que é o objetivo agora? O objetivo é fazer o seguinte, criar um ambiente no Azure, um Web Service, criar um Storage Account para armazenar os arquivos de Terraform, e criar um CI-CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, para o provisionamento da infraestrutura, e depois eu faço o deploy da minha aplicação .NET aqui, dentro desse App Service. Então, o que eu estou querendo mostrar agora é o cenário de mundo perfeito, ou seja, você como desenvolvedor, no mundo cloud, já vamos começar a direcionar essa aula de hoje para o nosso Bootcamp. Hoje eu tenho inúmeros, o universo hoje de profissionais que são desenvolvedores é muito grande. Pessoal, tem muito desenvolvedor no mercado? Tem muito. Tem muita vaga aberta? Sim, tem bastante. Mas, nesse exato momento, as empresas precisam que esses desenvolvedores com as habilidades de desenvolvimento consigam aplicar esse conhecimento aonde? Dentro do Microsoft Edge. Então, você começa a fazer um desenvolvimento orientado para uma plataforma. Então, nesse exato momento que eu quero começar a colocar é você foi lá e codou a sua aplicação, desenvolveu um API. Como que eu publico uma API no Azure? Poxa, Vidal, mas eu sou desenvolvedor, eu não sou eu que publico. Mas, dentro do mundo cloud, você tem o seu ambiente de desenvolvimento. Você tem ali o seu acesso ao seu research group. É de sua total responsabilidade até mesmo como desenvolvedor. ir ali subir um web service e fazer o deploy da sua aplicação. Não necessariamente você vai ter que depender de um time de infra para ir lá criar um environment e tal. O objetivo, nesse exato momento, é te dar independência para que, dentro do mundo de desenvolvimento, você, na sua máquina e no seu Azure de dev, você tenha total autonomia. Porque, esquece cloud, volta para o cenário um pouco anterior, você faz tudo na sua máquina. Você compila, você publica, você testa, você valida, mas agora, o Azure, no ambiente de dev, ele é a extensão do seu notebook. Existem determinados parâmetros que não dá para que você possa fazer um deploy local e fazer testes na sua máquina. Você faz isso no ambiente de dev. e você, como desenvolvedor, precisa ter essa capacidade de publicar o teu código no ambiente de dev. Poxa, mas eu vou publicar no ambiente, mas quem vai construir esse ambiente? É você mesmo? Porque a construção no ambiente de dev para determinados serviços bem pontuais que eu vou colocar, você pode ter essa autonomia. Claro que recursos como rede, recursos como segurança, políticas de IPI, essas coisas, claro, existe ali todo o ambiente de dev, mas uma vez que a infrabase do ambiente de dev foi provisionada, você dentro do ambiente de dev tem que ter ali a autonomia do dia a dia, você como desenvolvedor. Esse é o objetivo do Bootcamp. Fez sentido, pessoal? Ficou claro aqui? Agora eu já quero sim começar a direcionar. Então, essa é uma aula que é uma aula que eu vou estabelecer, veja só, eu vou estabelecer um dos critérios para te avaliar. Entenda-se que o Bootcamp ele já está começando agora. O Bootcamp dá sim, que é lá de dia 19, começa hoje. Mas como assim, Vidal? Você vai assistir essa aula gravada e vai executar exatamente esses passo a passo que eu estou colocando e você vai ter que subir esse resultado dentro de um repositório que eu vou compartilhar com cada um de vocês. Então, é um desenvolvimento, é uma análise, é um acompanhamento para que eu, como Ignição TI, possa avaliar o teu conhecimento em Azure e indicar para a Sinka. Eu vou falar com a Sinka e eu falo assim, Sinka, aqui, esse profissional, essa lista aqui, Fernando, o Valdir, o Freitas, todo esse pessoal aqui, eles têm sim os requisitos necessários para essa vada. meu objetivo de hoje até o dia 19 é avaliar e tirar essas métricas com cada um de vocês. Temos um acordo combinado? Vamos fazer o deploy dessa estrutura? Vamos lá? Alguma dúvida? Lembrando, pessoal, que é uma sala de aula, tá? Lembrando que é uma sala de aula, que é uma sala de aula, né? Tira o óculos, opa, tudo bem, vamos lá, vamos avançar, passo a passo, passo a passo, sem pressa, pessoal, sem pressa, tá? Sem pressa. Então, vocês estão vendo aqui já a estrutura, a partir de agora, poxa, Midal, isso daqui é um tanto avançado? Se você está na formação analista cloud ou engenheiro de cloud, isso daqui, sim, pode parecer um tanto avançado, tá? Pode parecer um tanto avançado, porque eu estou falando de uma solução utilizando boas práticas, boas práticas do provisionamento em ambiente diário. Esse aqui é um tema da certificação 303, 304 e a Z400, tá? O que será falado aqui. Então, vamos lá. Tem um apito aqui, deixa eu retomar aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Gabi chegou aqui, boa tarde, Gabi, tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. tem um apito aqui, deixa eu desligar essa estrutura aqui. Pessoal, vamos entrar forte aqui, que eu acho que seja muito importante, do ponto de vista de conceitos, do ponto de vista de conceitos. Quando eu falo de terraforma, quando eu falo de terraforma, o que eu estou falando aqui? O que é esse tal de terraforma? terraforma é uma ferramenta que entra dentro do, é uma ferramenta, é uma solução de infraestrutura como um código. Então, de onde saiu esse tal de terraforma? O que é o terraforma? Terraforma é Infra As As Code. O que é Infra As As Code? É você provisionar um ambiente utilizando o código. Possibilidade, morreu o portal? Sim, nesse exato momento não tem mais portal que fica clicando, você vai usar tudo o código para isso, tá? Então, eu consigo utilizar o terraforma para provisionar ambientes no Azure, VMware, para provisionar e gerar serviços como DNS, e-mail, SQL, PostGrid. O terraforma foi escrito em Go, né? Foi escrito em Go. Então, falando um pouco da estrutura. Você bem conhece o Azure, que é o Azure Army Templates. Esse daqui é um script para que você possa provisionar um ambiente no Azure utilizando o código. como assim, Vidal? Vamos lá. Você como desenvolvedor já bem sabe que uma das melhores práticas de provisionamento de ambientes em cloud é você trabalhar com infra as as code. Um ponto que eu quero deixar bem claro é infraestrutura como um código é diferente de configuration as as code. Configuração, uma coisa é provisionar em infra as as code. Outra coisa é configurar. Então, eu tenho o terraform muito dentro do contexto de provisionamento. Configuração, eu tenho outras ferramentas como Chef, como Puppet, como Ansible que auxiliam nesse processo. Então, uma coisa é provisionar, outra coisa é configurar. Tem que deixar bem claro essas duas diferenças. Se eu for comparar o provisionamento, eu provisiono no Azure com o quê? Ah, eu provisiono com Army Template. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Army Template. Muito bem. Mas veja só. Olha o tanto de linhas. Se eu colocar no terraform isso, olha a diferença. Essa é a sintaxe. Você pode se perguntar agora nesse exato momento. Vidal, eu não conheço nada de código. Eu sou um profissional de infraestrutura. Eu preciso conhecer isso? Sim, precisa. O mercado, as melhores vagas, entenda assim, as melhores vagas são para profissionais que dominam isso. quando você fala de DevOps, quando você fala de infraestrutura Senior Cloud, engenheiro Senior Cloud. Terraform é importante. Vidal, eu não conheço nada de código, eu não conheço nada de script. Calma, calma. Dá uma olhada aqui. Eu não sou desenvolvedor. Eu não conheço nada de desenvolvimento, digamos. É declarativo. A sintaxe, ela é declarativa. Aqui, recurso, olha, recurso, teste, nome do recurso local. Isso daqui já vai criar. Recurso, storage account, nome do recurso, nome do resource manager, nome do resource group, location, account tier, replication. Entenda-se que é declarativo. É uma sintaxe declarativa. O que significa que tem uma lógica de programação por trás de algumas bibliotecas que você consegue chamar? Algumas conditions? Tem. Tranquilo. Chamar alguns módulos? Sim, tem. Mas eu preciso tranquilizá-lo que Terraform não é algo de outro mundo. É deco... É... Eu preciso criar uma máquina virtual. Nome da máquina, localização, propriedade, tal, 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 pronto, criado. Terraform init, Terraform apply. Então, antes de eu entrar dentro da ferramenta, eu preciso somente de explicar um pouco sobre essa estrutura. Declarativa. Declarativa. Ok? A partir do momento que você compreendeu isso, o Terraform possui o que a gente chama de providers. São as extensões do Terraform. Quais são as extensões? Azure, Kubernetes, e assim por diante. Então, aqui, eu consigo criar scripts, Terraform, tanto para o Azure quanto para a AWS. Então, quando você fala em cenários multicloud, Terraform vai te ajudar? Vai. Terraform, ele vai entregar Google Cloud, AliCloud, OpenStack? Vai. Ah, mas eu tenho conectores também, eu tenho proveedores com Kubernetes, Docker, DNS, Git, Bitbucket, GitLab, pessoal, e vários outros. Então, entenda-se que a Terraform, ela é uma solução, ela é uma solução de provisionamento de ambientes em diversas estruturas dessas, tá ok? Em diversos provedores. Os quatro comandos principais do Terraform, a Terraform inique, plan, apply e destroy. você cria um diretório, nesse diretório, você começa a escrever os seus TF files, TF files, os Terraform files, ok. A partir do momento que você dá o Terraform inique, ele vai justamente subir, digamos, na memória, ele vai inicializar o diretório, vai validar se não tem nenhuma inconsistência nos arquivos, se está tudo correto. Você pode ter um único arquivo com toda a configuração do seu ambiente ou você tem vários arquivos, um com o provider, outro com as variáveis, outro com o arquivo main, o arquivo principal e assim por diante. Eu recomendo sempre você dividir isso e deixar tudo dentro do mesmo repositório. Mas, no momento que você rodou um Terraform inique, aí depois você roda o Terraform plan, que ele vai baixar qualquer dependência que você tenha de módulos para estar pronto para executar o Terraform apply, que é a execução propriamente de tudo que você precisa. eventual necessidade de você destruir o seu ambiente, você pode aqui fazer o Terraform destroy. Terraform destroy. Essa, pessoal, esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é parte de uma palestra que eu tive a oportunidade de entregar dentro do Microsoft Ignite. Tento o Microsoft Ignite em 2019, novembro de 2019, em Orlando. Foi parte desse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu tive a oportunidade de ir até Orlando entregar exatamente esse conteúdo. Aqui na época, o título da minha palestra era justamente esse. Como fazer o provisionamento de ambientes multi-cloud utilizando o Infrasus Code com o Terraform. É que aqui, eu agora estou falando só de Azure, mas antes era um direcionamento focado também em AWS. Em AWS. Então, é só para vocês entenderem por que esse conteúdo está em inglês e tal, mas eu vou explicar agora 100% aqui para cada um de vocês na prática que eu acredito que sim, vai ser bem mais mais claro a dinâmica aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Até aqui ficou claro alguma dúvida? Gabi, sim, tranquilo, bem avançado. A Gabi falou, pô, perdida, mais conhecimento aqui a gente vai guardando. Parabéns pela iniciativa. Sim, Gabi, é algo que está numa jornada um pouco mais à frente, tá? Mas você vai chegar, você vai chegar, tá bom? Você vai chegar aqui. Isso, Anderson. O Anderson falou é meio intuitivo, correto. Parabéns. Então, eu tenho aqui, pessoal, uma ferramenta chamada Azure DevOps, tá? E aqui atrás eu tenho o Azure. Então, deixa eu colocar aqui, aqui é o Azure DevOps e aqui é o Azure. Tudo bem? São coisas distintas. Azure é Azure, Azure DevOps é Azure DevOps. Mas só que um fala com o outro. Eu conecto esse Azure DevOps, eu conecto ele no Azure, tá? O que eu quero fazer? Subir uma aplicação. Fazer o deploy de uma aplicação no Azure. O que eu vou te passar agora são algumas... Você que está assistindo esse vídeo e está dentro do Bootcamp, esse daqui já vai ser o nosso primeiro desafio. Você precisa ter a capacidade de fazer este provisionamento aqui que eu vou comentar com cada um de vocês, tá? Primeiro, primeiro, o que você vai fazer? Vai criar um projeto. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai criar um projeto. Dentro desse projeto, você vai ter aqui um projeto que é o projeto Cloud Experts Terraform. Você que está assistindo esse vídeo ou é dentro da comunidade Cloud Experts, eu vou disponibilizar exatamente o link para que você possa fazer o deploy desse ambiente. E aí, nesse ambiente aqui, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma branch chamada Terraform. Nessa branch, eu tenho a minha aplicação e eu tenho um diretório chamado Terraformer. Aqui, esse é o mundo perfeito, pessoal. Como assim invidar o mundo perfeito? Eu tenho a minha solution, eu tenho a minha aplicação, as dependências do Nugget, ok, ok. Mas aqui, eu tenho um código que provisiona a infra e depois traz a aplicação. Então, quando eu olho aqui no meu GitHub, aqui, no meu repositório Git dentro do Azure DevOps, eu tenho aqui já a estrutura pronta. Veja só, eu comentei com cada um de vocês que isso daqui era declarativo, certo? Muito bem. Então, você como desenvolvedor precisa conhecer isso? Precisa. Então, claro, o que eu tenho aqui? Poxa, eu tenho a versão do meu Terraformer, vou provisionar o back-end, vou criar um storage account, nome do storage account, e a chave e o access key. Veja que quando você determina essa colocação aqui, essa taxonomia significa que você está buscando uma variável de ambiente. Então, pessoal, quem é desenvolvedor já começa a entender aqui, poxa, eu tenho um código, eu vou pegar uma variável de ambiente durante o meu processo de deploy, durante o meu processo de build, durante o meu processo de release, ele vai pegar essa variável de ambiente e vai trocar o valor. É isso que eu estou colocando aqui. O meu código já está desenhado para que eu possa ter um storage account no ambiente de dev, QA, homolog, produção. Na evolução de um pipeline, o meu código já consegue trabalhar com variáveis. É isso daqui. Uma vez criado o storage account, o que eu tenho? Eu vou criar aqui, um resource group. resource group, deve. Olha lá o nome do resource group, pool. Se eu entro no Azure, eu não tenho nenhum resource group chamado pool terraform. Qual é a região? Eu vou criar um app service. O que é o app service? É o ambiente no Azure para que eu possa publicar um web app. Lembra? App service é o ambiente, é o plano de serviço. Web app é o app service do Azure dentro desse plano de serviço. Aqui nós vamos criar um free tamanho OK. Depois que eu criei isso, olha lá, o app service aqui, aí eu crio o web app. Eu determino o nome e o ID do app service plan. Esse vai ser o nome dele. Está claro? Então aqui, é isso. Vou criar o app service plan e depois eu vou criar o web app. Então aqui, nesse terraform, eu estou provisionando, digamos, três, quatro recursos. Storage account, resource group, app service, e a parte do web app. Nossa, então você nem vai entrar no Azure, não? Não, não vou. Não vou. Aqui eu tenho todos os scripts de testes, testes unitários do Azure DevOps, testes unitários do Azure DevOps. Uma vez que você compreendeu isso, então quer dizer, você, Vidal, acabou de me explicar que eu tenho um repositório e que nesse repositório eu tenho a minha solution, a minha aplicação e mais o script do environment? Eu já comitei o código? Já. O que você vai fazer agora? Vai buildar. Então eu vou entrar aqui no pipeline, vou entrar em build, vou entrar em edit e vou mostrar para você como que faz isso. Então uma coisa é o repositório. Ok, agora eu vou no build. Se eu entrar em build, aqui eu vou buildar a aplicação, aplicação.net. Olha lá, restore, build, test, publish. Isso aqui é a aplicação. Mas como agora eu estou buildando a aplicação e também tem o código do ambiente, eu vou fazer um copy de qualquer arquivo para o diretório da plataforma. Então ele já também vai colocar dentro do meu build todas as informações do meu ambiente. O que eu quero deixar bem claro é o quê? A partir de agora é isso aqui. O que você, desenvolvedor, está fazendo agora nesse exato momento? Você está aqui, você está aqui construindo o seu Continuous Integration. O seu pacote da tua aplicação, do teu ponto zip, ele tem o código para criar o ambiente. Ele tem o código para criar o ambiente. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá bom, Vidal, entendi. Clique em variáveis. Vocês dão uma olhada aqui as variáveis do meu ambiente. variáveis da minha release. Nome do meu projeto, a plataforma de build, toda a estrutura da release. Muito bem. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Somente rodar o build. Vamos diminuir um pouco o zoom aqui. Vamos diminuir um pouco o zoom e vamos... Cadê, cadê, cadê? Aqui dentro dessa estrutura eu vou rodar a release aqui. Então aqui, cadê o... se eu entrar aqui nessa estrutura, eu estou vendo que o search, a pasta de origem e a terraform. Ele vai copiar isso para a minha área, para o meu artefato de stage aqui. Ele vai criar isso para o meu artefato de stage. Então, o que nós vamos validar? Está certo aqui? Está certo? Ok. Então, basicamente, eu vou rodar essa build aqui. Eu vou mandar rodar esse pipeline. Então entra aqui, run pipeline. Deixa ele rodar. eu quero que ele builda a minha aplicação. Deixa ele buildar aqui e deixa eu pegar o meu agente. Enquanto ele build aqui, eu vou tirando dúvidas de vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se você pegar o template que eu vou te passar, entrar aqui, você viu que eu já estou buildando, mas eu preciso que você valide todo o cenário. E eu vou passar exatamente esse passo a passo dentro de um PDF, dentro de um exercício para que você realize antes do nosso bootcamp. Está bom? Você como developer. Você precisa fazer isso. Você está vendo eu fazer, mas agora eu preciso que você faça. O processo de você ser indicado para uma nova vaga, eu preciso saber o quanto você entrega, o quanto você coloca a mão no código. Está? É isso. Tem uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Exatamente isso, Anderson. É como ir no portal e criar os recursos, mas só que aqui é via script. E ali no momento eu fiz a leitura do script para cada um de vocês. Veja aqui que você como desenvolvedor já codou a aplicação. E você já rodava esse build local. Agora você está rodando o build aqui. O que eu estou promovendo novo é uma stack de Azure DevOps. É isso que eu estou promovendo novo. Tá? Deixa ele terminar. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Dá um retorno aqui para mim. Se sim, coloca mil nos comentários aqui. Tá claro? Tá compreendido? Veja que eu não fui para o Azure. Somente estamos no Azure DevOps. Poxa, Vidal, eu não sei fazer nada disso. Até o bootcamp vou... Por exemplo, na próxima quinta-feira vai ter outra aula ao vivo. Vou sentar com vocês e vou explicar. Depois, na outra quinta-feira vai ter aula ao vivo. Durante o bootcamp, aula ao vivo. Só que nesse intervalo eu passo exercícios. Eu passo exercícios. Eu passo exercícios. e você, no seu tempo, senta no Azure e vai performando e vai fazendo ali. Combinado? Ó, o Marcelo deu um retorno aqui que entendeu, fazendo sentido. Ok? Cláudio também. Obrigado, Cláudio. Fernanda também. Muito bom. Ó, pessoal, ele rodou o build, né? Estava testando. Agora vai fazer o publish. É aqui que ele vai falar do Terraforma. É aqui que ele vai falar do Terraforma. Deixa ele terminar. Quem aqui vai ganhar um dos 50 vouchers? Quem aqui vai ganhar um dos 50 vouchers? Deixa eu ver se o pessoal já se inscreveu aqui mesmo. Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira aqui, ó. Inscrito. Boa, Marcelo. Estou vendo aqui, ó. Marcelo, você é desenvolvedor? Desenvolvedor júnior? Ó, pessoal, terminou, tá? Terminou. Finalizado. Finalizado. Agora, se eu entro aqui, ó, eu consigo verificar os testes, né? Ó lá, completou os testes com sucesso aqui, ó. Começo, completou. Aqui, aqui, eu estou no zoom aqui, né? Ó lá. Legal, não tem nenhuma release. Legal, Marcelo, seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa aqui, tá? Então, agora, tá pronto, Vidal? Tá pronto. Já buildou? Buildou. Então, se eu entrar aqui, ó, build finalizado, né? Build concluído com sucesso, né? Se eu entrar aqui, ó, pegar o build aqui, ó. Tá na tela aqui, ó. Se eu entrar no job, ó, eu consigo ver aqui que no job, dentro dessa estrutura, eu tenho um artefato, ó. Ó o teste, passou 100% no teste, né? Passou no teste, né? Além de passar no teste, ele foi lá e gerou, e gerou o artefato, ó. Ele gerou o ponto zip, ó, o drop. Ó o ponto zip aqui, ó. Mas esse é o ponto interessante. Ele criou o ponto zip e já tá com a estrutura de terraformer pronta aqui para que eu possa fazer o deploy da infra. Então, ele já tem o artefato do meu build pronto. O meu package tá pronto. Deploy da aplicação e deploy da infraestrutura. Entenderam o processo? É a infra andando junto com a aplicação. Isso é um mundo perfeito. Isso é um mundo perfeito. Poxa, Vidal, entendi. Então, eu tenho um repositório. Nesse repositório, eu codei a minha aplicação, fiz o commit e garantiu todos os processos. Beleza, ó lá. Git tradicional, pessoal. Rodei o build, rodei as tasks de build para performar a minha aplicação, para buildar a minha aplicação. Beleza. No próximo, eu vou trazer exatamente um cenário desse. Na próxima aula, eu vou trazer um desse direcionado para Java. Para Java. Como você faz isso no Java? Aqui é uma aplicação do Atnet. Mas no próximo, eu vou trazer Java. E uma publicação num container. Publicação num container. Agora, aqui, nós estamos publicando num web service. mas daí nós vamos aplicar num web service for container. Depois, vamos falar de AKS. Pessoal, até o Bootcamp, eu não tenho dúvidas que eu vou conseguir indicar o maior número de desenvolvedores para preencher todas as vagas da SINC. Todas as vagas. E eu quero, sim, que daqui menos de um mês, dois meses, você mande uma mensagem dizendo obrigado pelo Bootcamp, consegui uma vaga na SINC, porque agora eu sou um desenvolvedor júnior numa das maiores fintechs do Brasil. Poxa, fantástico. Visto isso, dito isso, dito isso, já codei, já buildei. Muito bem. Agora eu vou para o deploy. Agora eu vou criar o pacote de CD. Então, eu quero e preciso, pessoal, ser o mais didático possível. Por quê? Veja só, existe um camarada aqui que você conhece, Marcelo, que é o desenvolvedor, certo? Você é o desenvolvedor. Você está codando as coisas na sua máquina. Tudo bem. Você promove esse pacote para o Git. E ali no Git, agora no Azure você cria um build. Você coloca as tarefas, rodou o build. Então, aqui é o Continuous Integration. Comitou, buildou. Buildou, gerou o artefato. Gerou o artefato, ponto zip. Agora vamos para o CD. Continuous deployment. Agora vamos fazer o deploy. Deploy do quê? Deploy daquele tf file na infraestrutura. Então, olha que interessante. Está andando em paralelo a aplicação com a infra. Agora eu vou pegar essa infra aqui e vou fazer o provisionamento e depois eu trago o pacote. É exatamente isso que nós estamos realizando agora. Uma vez compreendido isso, eu entro aqui em release. Dentro de release eu dou um edit. E dentro desse edit aqui, o que é feito? O que eu preciso performar agora nesse exato momento? Aqui eu tenho o ambiente de dev. Já tenho o artefato. Aqui eu vou clicar em jobs. Em tasks. Aqui, essa é a task. Primeira task. Provisionamento deploy do Azure. Criação do Azure PowerShell script para criar a chave de storage key. Então, se você olhar aqui, eu tenho um Azure CLI. Olha lá. Criar resource group. Criar storage account. Eu tenho um CLI aqui, que vai promover esses recursos. eu tenho um outro CLI que vai publicar aqui, a chave do kvot numa variável. Nossa, Vidal, como assim? Numa variável? Isso daqui vai publicar a chave numa variável? Vai. Vai daqui. Lembra que eu falei lá no repositório que eu tinha esses parâmetros que estavam aguardando? Aqui. Olha as variáveis de ambiente. Variável, 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 variável. Olha o valor das variáveis. Lembra que eu falei que ele ia pegar isso durante um processo de deploy? Está aqui. Esse é o ponto. Então, todas as variáveis já estão aqui muito bem preenchidas. O meu código já está desenhado para consumir essas variáveis. Para consumir essas variáveis. E aí, eu tenho aqui o provisionamento da infraestrutura utilizando Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, autoaprovo. Beleza? Aí, por último caso, que eu vou fazer o deployment do app service no Azure. Então, veja, é aqui que eu faço o deploy da aplicação. Mas olha o tanto de coisa que foi feita anteriormente que criou a infra da aplicação. O que eu quero colocar aqui agora, não tem mais isso. Estou esperando o time de infra fazer. Estou esperando o time de DevOps fazer. Veja só, no seu contexto como deve, você tem que ter essa autonomia. Não estou falando para você, desenvolvedor, se tornar um profissional de infraestrutura, nem muito menos profissional de DevOps. Porque cada um dentro do seu quadrado, ou seja, cada um dentro da sua responsabilidade. Mas aqui, nesse contexto, desenvolvedor em cloud hoje, ele precisa ter essa habilidade de performar no ambiente de dev. Não estou falando que o desenvolvedor vai pegar isso e vai fazer tudo isso lá no ambiente de produção. Não é isso. Não é isso. Mas no ambiente de dev, sim. isso garante uma... A palavra correta é autonomia. A palavra correta é um desenvolvedor multidisciplinar. Porque ele coda, cria o ambiente e testa. Ele não coda e fica esperando alguém criar o ambiente para ele. Lembra disso? Está tudo pronto, mas o ambiente não está funcionando, não está funcionando. Na minha máquina funciona, mas lá no Azure, não. Mas quem provisionou o Azure? Ah, foi ele. Não, agora é o seguinte. Você codou e você criou o seu environment. Então, arruma. Você vai ter essa capacidade. Ok? Por isso que cada vez mais o desenvolvedor precisa conhecer Azure do ponto de vista de developer. Não estou falando para o developer conhecer Azure para subir uma VPN. Não é isso. Para configurar subnet. Não é isso. Mas sim para publicar uma API. Isso ele tem que saber. sim para publicar um código. Isso ele tem que saber. E eu estou apresentando já a melhor forma utilizando Terraform. Posso fazer isso via portal? Tudo que eu estou fazendo agora? Poderia. Mas não está dentro das melhores práticas. Melhores práticas da onde, Vidal? Da onde você inventou isso? Não. Só existe um negócio chamado Well Architect. Melhores práticas de arquitetura em cloud. São cinco. Custo otimizado, excelência operacional, confiabilidade, monitoração e segurança. Performance, né? Performance e segurança. São cinco. E eu estou falando exatamente do segundo pilar, que é excelência operacional. Então, quando você olha um blueprint de melhores práticas de workloads no Microsoft Azure, Terraform, ele se enquadra no segundo melhor pilar. por isso, se você é um profissional developer ou de infra também, mas eu estou focando muito em developer por conta do nosso Bootcamp. Para quem chegou agora e não sabe do que eu estou falando, Bootcamp Synchia. Vai acontecer um Bootcamp online dos dias 19, 20 e 21 para que você conquiste uma vaga na Synchia. Então, para quem chegou agora, vou deixar o link aqui novamente, vou deixar o link aqui novamente para que você possa depois disso, bootcamp synchia.ignição.com.br Então, veja só, estamos em qual momento? Estamos quase finalizando o nosso deploy. O nosso deploy. Quase finalizando o deploy. Vamos fechar o conceito? Vamos. Então, eu vou entrar aqui. Tudo que está vermelho, eu preciso de uma ação, um call to action aqui. Certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, vai colocar o service connection ao lado do Azure. Esse é o momento que eu conecto Azure DevOps com Azure. Esse é o momento, de novo, que eu estou conectando Azure DevOps com Azure. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, aqui. Estou fazendo isso aqui. O zoom está bom aí. Tá, beleza. Então, cadê, 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 cadê? Aqui. Aqui também, vou colocar aqui resource manager e vou colocar aqui Azure DevOps. Muito bem. O mesmo eu vou fazer aqui. Performance aqui. Cadê? Azure DevOps. E aqui, nesse caso, eu vou preenchendo toda a estrutura. eu vou preenchendo aqui toda a estrutura. Aqui, o que acontece? Terraform init, eu vejo que eu tenho um comando já aqui, Terraform init. Já está estabelecido. Aqui, esse container aqui, vai ser o container do Terraform. O diretório que vai ser criado dentro lá. E aí, vai armazenar o Terraform TFStage. Vai armazenar o TFStage. Se eu clicar aqui no Terraform plan, a mesma coisa. O comando Terraform plan. Vai pegar do diretório. E a partir desse momento, eu vou clicar aqui e ele já vai atualizar para a minha estrutura. Então, eu só estou validando e alimentando. Terraform validate, olha lá. Está aqui, validate and apply. Provider correto. E aqui, agora, eu preciso adicionar o Microsoft Azure. Beleza? Tranquilo? Então, a minha estrutura está quase pronta já. Agora, eu vou clicar aqui e vou determinar o App Service. Está aqui o App Service e o Azure DevOps aqui. O vermelhinho aqui, coloquei o Azure DevOps. Pronto. Aqui é o deploy da aplicação. Esse primeiro aqui, eu preciso colocar o meu agente. Meu agente por determinar aqui esse agente. Pronto. Então, com essa estrutura estabelecida, o que eu acabei de fechar? Vou dar um save aqui. Pronto. Ele vai criar um resource group, vai criar um storage account, vai promissionar um ambiente usando o Terraform que foi aquilo que eu expliquei lá no começo e a partir disso ele vai fazer o deploy da aplicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um disable aqui. Por quê? Vou dar um disable aqui e eu vou garantir com que ele crie o quê? Isso aqui. Resource group. Lembra que toda atividade, storage account, toda atividade dentro do Azure, você vai lá primeiro e cria um resource group. Cria um resource group. Como que eu já sei que todos esses recursos aqui para baixo, eles dependem de um resource group, então eu vou rodar uma release somente para quê? Para que ele possa rodar as duas primeiras tasks. Criar um resource group e criar a chave do storage account. Só isso. Então o que eu vou fazer? Vou dar um create. Vou pegar o meu artefato. Vou dar um create. O que ele vai fazer com essa release? Ele vai lá no meu Azure e vai criar um resource group. Se eu entrar aqui, dá um F5. F5, F5. Tem oito resource groups. Você vai aqui, oito resource groups. Não tem nenhum de Terraform pool. F5, F5, F5. O que ele está fazendo aqui agora? Entrou na fila. E ele vai fazer o deploy para mim. Ele vai fazer o deploy para mim. Ó. Isso, Anderson. Digamos que o dev seria um pouco mais independente. Você está certo. Exatamente, Marcelo. Exatamente isso. O dev precisa entrar pelo menos em uma infraestrutura básica da sua aplicação? Sim, precisa. Mas se você for ver bem, hoje, o developer já faz isso, mas só que ele delega essa função. O time de infra pergunta, qual é o ambiente que você precisa? Aí o time de infra vai lá e provisiona. Aqui, agora, em cloud, o developer tem a autonomia de ir lá e promover esse ambiente. É isso. Porque quando você olha no ambiente grande, por exemplo, pega a Fintech. Pega a Sinca. uma das maiores Fintechs do mundo. O processo de desenvolvimento possui diversas... Existem diversos projetos. Não dá para um desenvolvedor ter que esperar... Veja só. Não dá para um desenvolvedor ter que esperar o cara de dev ou o DevOps criar um ambiente para ele conseguir avançar. Ele consegue... Ele precisa ter autonomia de matar e criar, subir e tal, porque ele está desenvolvendo. Entenda-se que o processo do dia a dia ali no desenvolvimento, você mata o ambiente, cria o ambiente, mata o ambiente, cria o desenvolvimento, porque o ambiente de dev é seu. Você está codando a aplicação, está ajustando o ambiente. É dev, não é produção. É sim, Anderson. Independência, autonomia. Então, o nosso bootcamp já começou aqui. Quem percebeu que o nosso bootcamp já começou hoje, digita hashtag aí, eu sou o CloudExpert. quem já compreendeu isso? Ficou claro aqui? Veja só. Ele está criando aqui, olha lá, criou o Research Group, agora está criando a chave do Storage Account. E alimentando essa chave aqui dentro da variável. Atualizando essa chave dentro da variável aqui. Olha lá. Importar nos módulos. essa lista de tasks, Marcos, eu que crio. Eu que crio. Eu que crio. Marcelo, Anderson aqui. Pessoal, conheceu algum dev que está procurando uma vaga? Fica à vontade em indicar. Fica à vontade em indicar o bootcamp. Olha, pessoal, terminou o nosso pipeline, deu sucesso. Se eu entrar aqui no Erja agora, der F5, tem que ter um Research Group novo aqui. Vamos lá. F5. Olha, F5, Research Group novo. Olha o Research Group aqui, Terraform. Está vendo aqui? Criou aqui o Terraform RG aqui. Criou o Terraform RG aqui. Está vendo? Criou um Research Group novo. E aí criou o Storage Account. Está vendo? Vidal, para que tem esse Terraform aqui? Para que tem essa estrutura? Porque aqui dentro desse Storage Account, o nosso pipeline agora, o que ele vai fazer? Ele criou uma pasta Terraform e aqui dentro não tem nada. Mas na hora que eu rodar o pipeline do Terraform Init Apply, ele vai armazenar aqui um arquivo .tfState, que é a persistência de estado do ambiente. Para saber como o meu ambiente está. Então, veja só. Eu estou com nove Research Groups. Está claro aqui? Beleza? Agora aqui, essa é a estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da minha release agora. Eu vou dar um edit. Vem aqui. Eu vou habilitar todas as tarefas. As duas, a primeira ele já criou. Então, para mim está ótimo. Eu sei que todas as de baixo têm dependência daquela. Está aqui. Veja que em nenhum momento eu entrei no Azure, pessoal. Eu estou 100% trabalhando aqui no Azure DevOps. Script inline de criação de repositório. E agora eu vou fazer um replace token. Replace token para que eu possa atualizar as variáveis. Para que eu possa atualizar as variáveis. Como desenvolvedor, eu tenho isso. agora sim. Vou dar um save. Agora você vai ver a mágica acontecendo. Ele vai, ele já tem esses dois criados, vai trocar as variáveis lá no meu platform, vai subir o ambiente de App Service, Web App, e vai fazer o deploy da aplicação. Vamos dar um OK aqui. E vamos mandar fazer o deploy. Segunda release. Vamos criar uma segunda release. só isso, Vidal? Não. É só isso. Durante, de hoje, até o Bootcamp, meu papel agora é auxiliar você como desenvolvedor a ter segurança, ter domínio na tecnologia para executar exatamente isso que eu estou fazendo. Você como developer, para uma vaga na CINCA, precisa ter segurança para entender esse processo. O que é infra, como é o código, como que eu provisiono, como que eu build, como que eu chamo uma variável e tal, mas isso é dia a dia, isso é uso. Agora, veja só, está subindo o environment, está subindo o nosso ambiente aqui. Deixa ele rodar aqui. Olha lá, no Azure 9, já já ele vai subir mais um resource group aqui e vai publicar a minha aplicação. grande Freitas, vai estar rodando aqui, ok, já passou dessa task, validou o service principal. Vidal, história de accounting. Poxa, Vidal, eu quero concorrer a uma vaga da SYNC. O que eu preciso fazer? A sua inscrição. Vidal, eu não conheço o EJA. Eu te ensino o EJA. Eu não vou te ensinar a codar, porque não é um bootcamp de desenvolvimento. É um bootcamp de você pegar os conhecimentos de developer júnior, seus conhecimentos júnior. Não é developer pleno nem senior, pessoal. Júnior. Então, poxa, sou estudante, tenho já uma experiência pequena, ou não tenho experiência, mas tenho sólidos conhecimentos em cima de Java, C Sharp, SQL ou Oracle. Não são todos, pessoal. São alguns perfis de vagas, que é isso que eu vou apresentar para vocês. Se você não for selecionado, indicado, você também pode aproveitar bolsas de estudo para você continuar evoluindo a sua formação como um developer para Azure. Developer for Azure. É isso. Olha lá. Ele rodou aqui a nossa estrutura. Tem a form init, tem a plan, tem a form up plan. Agora ele vai dar uma apply. Agora ele está indo no Azure, criando o ambiente de app service plan, depois subindo o web app. Depois subindo o web app. Dá uma olhada. Ainda a aplicação não foi, não foi feito deploy da aplicação ainda. Não foi feito deploy da aplicação ainda. Bom, bom demais. Bom, bom demais. E agora aqui, ele está criando o web service plan, criando todo o recurso. Qual o feedback de vocês dessa estrutura? Quem aqui, com um passo a passo, com essa guia, tem a capacidade de subir esse ambiente aqui? Do jeitinho que está te passando exatamente, reassistindo isso várias vezes e fazendo. Quem aqui tem a capacidade de fazer isso? Acabei de mostrar. Digita 10 nos comentários aqui. Quem faz? Não, se eu assistir isso aqui 10 vezes, pegar aqui o passo a passo, eu subo isso. Quem consegue? Agora sim, pessoal. Ele está fazendo o deploy da aplicação. Agora sim, está fazendo o deploy da aplicação. Então, quer dizer, todo o ambiente já foi validado, já foi implementado e agora ele está aqui. App Service deploy. Olha lá, App Service deploy. Output. Pessoal, finalizado. Release concluída com sucesso. Duas releases aqui. Release 1, release 2. Sucesso. Se eu entrar no Azure agora, se eu entrar aqui, dá um F5. Dá um F5 aqui, Vidal. Opa! Mais um resource group. Qual o nome? Pool. Lembra lá? Azure DevOps. Se eu entrar aqui, o que eu tenho aqui? Opa! Olha o meu App Service plan, olha o meu web app. Tudo criado automático. E com uma aplicação rodando. Cadê a URL? Aqui, olha. Aqui é a URL. Vamos abrir? Veja aqui o nada nessa mão, nada na outra mão, tudo no Azure DevOps. Pum! A gente conseguiu publicar aqui uma aplicação. Subimos um e-commerce aqui, olha. Olha lá. Pronto. Subimos um web application. Um e-commerce aqui, digamos. Pô, Vidal, mas você nem entrou no Azure? Não. Criou a infra, criou o ambiente, validou, fez o deploy. Ponto. O processo agora é você repetir, 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 refazer, começar. Aí depois, o que acontece? Você viu que a gente criou o ambiente de Terraform. O que o Terraform fez, Vidal? Não entendi nada. Meu Deus do céu. Começa de novo. O Terraform criou isso. É isso que está naquele script lá, olha. É isso aqui, olha. Depois eu fiz o deploy da aplicação, que é essa aplicação aqui. Esse é o processo, pessoal. Começar a entrar dentro desse universo. O que eu vou pedir para você que está fazendo o Bootcamp, que quer uma vaga na SYNCIA, é realizar esse processo e me mandar um print dessa tela. Aí vai ter um lugar que você vai fazer o upload da imagem. Você vem aqui e tira um print aqui. Vem aqui, tira um print desse daqui. Eu sei que você performou. Tira um print dessa estrutura. Tira um print aqui da sua release. Eu vou te passar exatamente o que você precisa fazer. Print daquela tela, print da release, print do build, print do build e o print do repositório. Isso de um projeto já elaborado. Esse exercício, eu poderia criar um .tf file para subir uma máquina virtual, para subir um container instance, para provisionar um AKS, para provisionar um Azure Functions, para provisionar um API Management. Entenda-se que dentro da estrutura do Terraform, que você viu que foi concluída aqui com sucesso, eu tenho aqui o Terraform Registry. Que dentro desse Terraform Registry, eu tenho um módulo. Pessoal, a partir de agora, você começa a entrar dentro desse universo. Aqui eu tenho módulos. Qual módulo? Azure, Google, Alibaba, Azure. O que de Azure? Eu tenho aqui alguns códigos já pré-definidos. Eu já tenho aqui alguns módulos que eu posso utilizar. Eu faço uma query aqui e digito AKS, por exemplo. Azure, AKS. Está aqui. Ele vai subir um ambiente de Kubernetes no Azure. Está aqui. Eu chamo esse módulo. Está aqui a sintaxe. Olha lá. Rede, módulo de rede, módulo de dados, módulo de AKS. Você começa com um exercício bem pequeno. Subir um EBEP. Acabei de mostrar para vocês. Subir um EBEP. Agora, vamos subir uma máquina virtual. Vamos subir um AKS. Vamos subir um Funtils. Passo a passo, você vai evoluindo para provisionar a infra. Chega um determinado momento. Quem aqui é desenvolvedor é, sabe? Você tem as bibliotecas já prontas. Quantos aqui que é desenvolvedor já tem ali alguns códigos, algumas bibliotecas prontas? Quando você sabe, você vai lá e consulta e só chama. Você cria os seus pacotes. Você cria os seus módulos. Aqui no Terraform é a mesma coisa. Eu não estou falando para você se tornar um perito em Terraform. E sim para que você provisione somente aquilo que é necessário para você performar a sua aplicação. Afinal, você é um desenvolvedor. Com autonomia, com independência. É isso que eu preciso promover. Os seus conhecimentos de developer, cada vez mais, você precisa aprimorar. Java, C Sharp, API, Spring Boot. Spring, Spring, mas conectado isso com a parte de cloud. Conectado isso com a parte de cloud. O Freitas perguntou se todo esse passo a passo vai ser disponibilizado. Sim, Freitas, vai ser disponibilizado para todas as pessoas que se inscreveram no Bootcamp. Ou seja, quem está inscrito no Bootcamp, esse já é o primeiro desafio do Bootcamp. Provisionar uma aplicação no Azure utilizando o Terraform. Pô, mas eu sou desenvolvedor. Você tem que conhecer o Azure, o Pipeline, a estrutura. Não, não... Veja só, o meu maior desafio é conectar você com o mundo cloud. Porque você já está conectado com o mundo dev. Lembrando, pessoal, esse é um Bootcamp de nerds para nerd. Entendeu? Aqui, pessoal, codar, tal, abrir, tal. É mais direcionado. Exige pré-requisitos esse Bootcamp? Exige. Você já saber fazer a sua aplicação. Já saber codar, publicar, construir uma API. Fazer um desenvolvimento. De novo. Desenvolvedor júnior. Desenvolvedor júnior. Com conhecimentos e habilidades em Azure. Não conhece o Azure. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Ok? Então, de novo, aqui, é um Bootcamp de nerd para nerd. Para quem não me conhece, quem aqui que está me vendo pela primeira vez, pessoal? Coloca nos comentários aqui um nos comentários. Primeira vez, nunca me viu, tal. Caiu aqui no YouTube, viu uma notificação e está participando agora. Quem é a primeira vez? Eu sou idealizador de um dos maiores, né? De um dos maiores Bootcamp de capacitação e formação de recrutamento de profissionais especializados em Azure. Eu, já faz alguns anos que eu tenho um foco, um foco em formar profissionais em Azure. Seja infra, seja DevOps, seja segurança, o que seja. Então, se você quer entrar no mundo de cloud, eu consigo te ajudar. Eu te capacito, te seleciono e te indico para as empresas. Na prática, é isso. Na prática, é isso. Para quem não conhece, existe a comunidade Cloud Expert, que é o celeiro de profissionais de cloud que o faz. É isso. Legal, Fábio. O Fábio falou que pegou por acaso, mas já segue e tal. Obrigado, meu cara. É isso. Pessoal, a mensagem de hoje era essa. Faça sua inscrição no Bootcamp. Concorra aos 50 vouchers da Z900. Venha... E agora eu vou colocar esses desafios aqui. Vou colocar esses desafios aqui. Deixa eu fazer uma... No grupo... Você vai fazer a sua inscrição, você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp. Vai fazer a sua inscrição e você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp. VIP do WhatsApp. Então, agora vamos ao Bootcamp. Deixa eu pegar aqui. Alguma dúvida adicional, pessoal? Referente da Forms? Referente a Azure? Azure DevOps? Azure Pipelines? Alguma dúvida adicional? Tranquilo? Nada a declarar? Coloca aqui nos comentários. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá. Cadê a queixa? Quem aqui vai participar do Bootcamp? Participar dos desafios. Entenda-se que vai ser um Bootcamp prático, tá? Quem vai participar, coloca aí 10 nos comentários. Quem vai participar, coloca 10 nos comentários. Vou fazer uma publicação no LinkedIn agora aqui. Eu vou pedir para cada um de vocês a hashtag lá, né? Eu sou o Cloud Expert. Participar desse nosso Bootcamp aqui. Não, não vou conseguir fazer a publicação agora. Não, eu vou... Quem aqui já está inscrito? Eu vou fazer essa publicação lá no grupo do WhatsApp. E aí eu peço para vocês entrarem lá e deixarem os comentários de vocês. Acho que vai ser mais direto, mais objetivo para orquestrar isso. Tá bom? Tá bom? Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Hum, interessante. Deixa eu fazer um teste aqui. Interessante, interessante. Ah, acho que vai dar bom. Vai dar bom. Vamos publicar agora. Vamos publicar agora. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Passa a sua inscrição. Deixa eu colocar aqui no LinkedIn, então. Então... Pronto. Aumente a hashtag. Aumente a hashtag. Eu sou audioexpert. Beleza. 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 Eu vou participar do nível de conhecimento. Sou um bebê Claudio ainda. Legal, Anderson. Seja bem-vindo. Correto. Com certeza, Claudio. Agrega sim, meu cara. Agrega sim. Tá? Tá? Procura-se desenvolvedor júnior. Vamos para uma vaga de desenvolvedor júnior. Uma das maiores impactos do Brasil. Temp. Simplica. pessoal, era essa mensagem então que eu tinha para passar para cada um de vocês vou deixar aqui o link para que você possa já estabelecer aqui seus comentários o que vocês acharam da aula hoje? Qual feedback? Terraform? o que vocês acharam? pronto, esqueci aqui o caminho está ótimo procura esse desenvolvedor júnior quem for desenvolvedor júnior deixe o seu comentário lá hashtag eu sou o cloud expert pronto post estabelecido copy do link aqui pessoal, peço com que você deixe lá sensacional muito objetiva, direto ao ponto legal Marcelo deixe seus comentários da aula aqui nesse post aqui do linkedin por favor, coloca ali a hashtag eu sou cloud expert ajude a fazer com que esse, essa publicação possa chegar mais longe mais longe mais longe deu certo pessoal vê se abriu aí o link e aí e aí e aí e aí Conseguiu deixar os comentários lá? Deu certo? Abriu, né? Certinho. Boa, Marcelo. Agradeço, pessoal. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para cada um de vocês. Na próxima quinta-feira volta mais uma aula ao vivo, focado no Bootcamp. Nós vamos fazer nas próximas, todas as quinta-feiras, conteúdo direcionado para o Bootcamp. Direcionado para contratar você como developer para as vagas da CINCA, te indicar para as vagas. E o que mais? O que mais? O que mais? E participe do grupo VIP do WhatsApp, silenciado, fechado, mas que com certeza vai fazer a diferença ali na sua qualificação. Preenche o seu perfil, eu vou pedir o seu currículo, o time vai analisar o seu currículo, um processo tradicional de aplicação para uma vaga. Tá bom? É isso. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Pelo que eu vejo aqui, pessoal, deixe os comentários. Bateu no LinkedIn aqui já? Já. Curtir, comentar e compartilhar. Eduardo, obrigado, meu amigo. Vamos lá. Sucesso? Beleza, pessoal? Vejo vocês, então, na próxima quarta-feira e quem está inscrito dentro do grupo do WhatsApp dos e-mails, passando os desafios e tal. Tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa semana e... Valeu!